Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu não estarei passando nenhuma dica, nem nenhuma receita. Hoje eu estarei passando respostas. Duas colegas minhas do YouTube me desafiaram e eu peguei as duas, a juntei e vou fazer um vídeo só. Só que eu não vou fazer com todas as perguntas, que é muita pergunta. Eu vou fazer, selecionei e vou responder algumas. Uma é a Cristiana Ludovico e a outra é a Cida Santos. Vou começar com a Cristiana Ludovico. A primeira pergunta foi, qual foi seu primeiro vídeo do canal? O meu primeiro vídeo do canal foi um bolo de beterraba e ficou muito gostoso. A segunda pergunta, qual o melhor dia do ano para você? O melhor dia do ano para mim são todos os dias que eu acordo de manhã e vejo que eu estou viva e com saúde. E vejo que quem está ao meu redor também está bem. Terceira pergunta, qual foi o melhor dia da sua vida? Melhor dia da minha vida? Eu não sei porque eu tive vários melhores dias da minha vida. Nascimento dos meus filhos, nascimento dos meus netos. E é tantas coisas que, meu, se eu for falar, eu vou ficar o dia todo só falando das coisas boas. Então vamos para a quarta pergunta. Qual o momento que te faz feliz? O momento que me faz feliz é quando eu vejo todos felizes. Porque quando eu vejo que tem alguém triste, ou quando eu ouço alguma coisa triste, isso me deixa muito triste. E daí eu faço o que? Eu peço para Deus amenizar e dar força para continuar a jornada, não é mesmo? A quinta pergunta, qual é o modo mais simples de ser YouTube? O modo mais simples de ser YouTube é ser você mesmo, com seus acertos e seus erros. Essas foram a pergunta da Cristiano Nudovico. Ela é uma YouTube muito simpática, muito legal. Passa dicas que passa o dia a dia dela e também faz algumas receitinhas. Um beijão para você. É isso aí. Agora vamos continuar respondendo a pergunta da Cida Santos. A primeira pergunta é, você acredita que seu crescimento veio de seu próprio esforço? Com certeza. É lógico que o meu crescimento veio do meu próprio esforço. Qualquer pessoa, quando ela cresce em algum lugar, em algum objetivo, é do seu esforço. Sim, um dia ainda chegaremos lá. Segunda pergunta. Você considera seus vídeos bons? Sim, eu considero meus vídeos bons, porque se eu faço e passo meus vídeos para frente, eu tenho que ter certeza daquilo que eu estou passando. Então, eu considero meus vídeos bons. Terceira pergunta. Você acha que seu conteúdo agrega valores? Eu acho sim que meus conteúdos agregam valores, porque eu estou passando o que eu sei para o próximo e espero que ele faça bom aproveito disso. E a última pergunta. Qual a principal característica que um youtuber precisa? Um youtuber precisa ter carisma, precisa se soltar, que é o que deixa nervoso na frente da câmera. Eu fico muito nervosa. Mas eu tento o máximo possível, se soltar. E ser, lógico, ele mesmo, né? Fazer o que ele sabe, o que ele tem de bom para passar para as pessoas. E é isso aí. Cida Santos é uma pessoa muito querida. Ela tem um canal também. O canal dela passa receitas saudáveis. Passa algum conteúdo da vida dela e algumas dicas. Um beijão, Cida. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.